Começa agora o programa Germano Campos Entrevista, sonorização e edição de Alexandre Franco. Eunice ou carta a uma jovem atriz. É o nome de um filme por ti realizado. Fala-me dele. No passado mês de outubro, portanto do ano passado, surge a ideia da parte de Eunice, da parte da Lídia, de fazer um filme para os 80 anos de carreira. Porque é raro fazer-se 80 anos de carreira e sobretudo em atividade tão profícua como tem sido como tem sido estes últimos 80 anos de Eunice, desde 41. E foi o meu primeiro documentário. Eu quis quebrar um bocadinho o estilo documental, fugir aos cliches das entrevistas e dos depoimentos e do falar para a Câmara. Para a memória futura. Exatamente. Portanto, aqui o cinema apresenta-se... Eu quis fazer um filme onde o cinema fosse apresentado como lugar de memória. Ou seja, e aliás, a última frase da sinopse é, em epítomo, o documentário não existe e é apenas um lugar de memória. E a verdade é exatamente essa. Quando se faz um documentário destes, onde pegamos nesta figura central da cultura portuguesa da segunda parte, de toda a segunda parte do século XX, não é? Alguém que é importante dizer-se... E nos primeiros 21, 22 anos do século XXI. Exatamente, exatamente. Eu já vou buscar aquela que é a memória passada, portanto, da época de ouro do teatro português, porque acho que viemos um bocadinho por aí a descer, por várias questões. A televisão levou-nos a isso, há muita informação, o mundo digital, não é? Pronto. E o que acontece é que aqui eu quis desconstruir a figura da Eunice, não é? Esta atriz, em vez de falar da atriz e das glórias do palco e do teatro nacional e de tudo aquilo que já foi falado, o que eu quis foi falar da mãe, da avó, da mulher, não é? Da bisavó. Exatamente. Que é a Eunice. Claro, tenho obrigatoriamente que ir ao palco, não é? Porque falar da Eunice sem falar do palco é impossível, não é? É ilógico. Exatamente, e é ilógico. E aqui havia também uma outra questão que tinha que ser feita, que era a passagem de testemunho, que é desejo manifesto na Eunice. E então fomos buscar uma série de referências, por exemplo, o canto nono do poema Eunice, do poeta do café do gelo António Barona da Fonseca, que foi casado com a avó, que é avô de Lídia. O marido número dois. Três. Três. Terceiro. Exatamente. E então fomos buscar esse poema, que é um bocadinho camões contemporâneo. E fui buscar, fui pedir ao Sintra, ao Luís Miguel Sintra, por quem tenho uma admiração profunda, para fazer a narração deste poema ao som da Casta Diva, do Vincenzo Obellini. E esta casa viu, não é? Viu todas as glórias dos últimos 60 anos. Portanto, cada quadro que está aqui pendurado tem uma história por trás e representa uma altura, e representa um momento. E aquilo que eu quis dar ao público com o filme foi também exatamente a mesma sensação que tive quando aqui entrei pela primeira vez, que é olhar à volta e fazer exatamente esta viagem no tempo pelo século XX e pelos primeiros 22 anos do século XXI. Portanto, e depois lá está. Fazer a passagem de testemunho, fazer-o acompanhar deste espetáculo e fazer aquilo que é uma obra poética, não é? Ela é poética, mas eu também escrevo na sinopse de que a poética não se filma, a poesia não se filma, não é? E, portanto, e esta vida que podia ter sido terrena, não é? E que hoje ainda pode ser terrena, com tudo aquilo que tem de terreno, de lavar a loiça, de estender a roupa, de arrumar uma gaveta... De ponto indiano, o mundano. Exatamente. De repente torna-se poético e torna-se ainda mais poético quando somos levados a assistir a um espetáculo sem palavra, não é? Que é a margem do tempo, onde estas duas personagens fazem exatamente o seu trajeto do cotidiano. Este filme é para ser visto em sala. Exatamente. Este filme é para ser visto em sala a partir de 4 de novembro. Portanto, vai estar no circuito comercial de cinema. De início, quando eu o comecei a fazer, não era suposto. Eu sou um idealista, queria fazer uma coisa que é utópica, que era pegar nos cineclubes e naquilo que era a... Ai, a... não é estética, mas que era a vida dos cineclubes nos anos 70, não é? Um bocadinho saudosista, e projetá-lo naquilo que é o circuito cultural. Entretanto, quando começámos a olhar para o filme, percebi que uma homenagem séria e justa e limpa aos 80 anos de carreira da... Enfim, eu já nem digo da maior, porque era repetir, não é? Mas da única atriz que eu sei que comemorou 80 anos de carreira em cima de um palco, não podia ser feito no circuito cultural apenas. Tinha que ir para aquilo que é o circuito comercial, tinha que ir para um sítio onde as pessoas tivessem acesso. E então, realmente, conseguimos uma distribuição, fizemos essa distribuição, está fechada e vai subir a um número muito grande de salas para aquilo que é um documentário e para aquilo que os documentários fazem em Portugal. Portanto, acabou por ser reconhecido também pelos exibidores que viram o filme e que apostaram no filme. Para além de fazer uma anteestreia no Cinema São Jorge, no dia 3 de outubro, que é fechada porque é anteestreia, e fará DOC Lisboa, que é um grande festival, que é um grande fórum de filmes internacionais e que é um sítio muito importante para se estar, sobretudo no primeiro documentário, não é? Portanto, vais ver durante quanto tempo é que as pessoas vão aplaudir, vais olhar para o relógio. Eu acho que se forem aplaudir durante todo esse tempo, há uma única razão, que é a Unice. Portanto, não há o mérito de uma coisa deste tamanho, o mérito de uma iniciativa desta forma, não pode ser dado nem ao realizador, nem ao diretor de fotografia, nem ao distribuidor. Tem que ser dado a alguém que aglomerou culturalmente um país inteiro durante 80 anos. Vamos fechar a janela, pô? Anda, Cris, anda. Há mais de 50 anos, eu corria pelos campos para ver o comboio que ia para a cidade. Como podiam saber, filha e neta, de gente que levava o sonho a cada lugar por onde passava, que hoje estaria aqui tantos anos depois. Olha, esta fotografia é a que está no Vila Aré. Quando estás a descer as escadas do Vila Aré, está em grande. Sim. Não é essa? Ou então é desse espetáculo? É da mesma peça. Mas não é essa? Não é essa. Deve ser outra. Não é essa. Não encontro aqui outra. E que peça é? Eu não sou de ninguém. Quem me quiser há de ser luz do sol em tardes quentes. Nos olhos de água clara há de trazer as fúlgidas pupilas dos videntes. Há de ser seiva no botão repleto. Voz no murmúrio do pequeno inseto. Vento que enfuna as velas sobre os mastros. Há de ser outro e outro no momento. Força viva, brutal em movimento. Astro arrastando catadupas de astros. Termina aqui esta edição do Germano Campos Entrevista com edição e sonorização de Alexandre Franco. Até à próxima.